Peraí, 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 não pula a intro não, rapidinho, mano, só quero deixar um recado que no primeiro link aqui da descrição vai tá tendo o link do meu som, tá ligado? Se vocês puderem lá dar uma fortalecida, uma view, uma inscrição, um joinha vai ser de uma grande ajuda, fortalece aí o rap das mina, e é isso, falou! Tchau, tchau, tchau! Tchau, tchau! Se inscreva no canal e ative o sininho, rapaziada, tamo junto, é nóis! Não esqueça de deixar o like, hein, rapaziada! Não esqueça de deixar o like, se inscreva no canal e ative o sininho, rapaziada! Não esqueça de deixar o like, se inscreva no canal e ative o sininho, rapaziada! Não esqueça de deixar o like, se inscreva no canal e ative o sininho, rapaziada! Não esqueça de deixar o like, se inscreva no canal e ative o sininho, rapaziada! A Brasília Amarela 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 Vamos lá. 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 Vamos lá.